Oi galera que assiste ao canal do Tapa Olho Azul. Eu, Fabiano Metal, estou de volta aqui hoje com mais um jogo do Roblox. Olha só quantos jogos bizarros tem aqui no Roblox. Vou ver também o que o Tapa Olho Azul está jogando. Sonaria, mas é muito pesado para rodar no meu computador. Dessa vez fiquei zangado com o jogo Fishing Simulator e resolvi jogar Firework Simulator. Antes de qualquer coisa vai logo dando like e se inscrevendo no canal. Tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito. Isso é muito triste, porque eu me esforço muito para gravar e falar essas coisas legais para vocês e basta você clicar no botão vermelho aí embaixo e se inscrever. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto